Olha, se o programa já tava bom, vai ficar ainda melhor, porque eu gostaria de pedir a sua ajuda, a ajuda aqui do secretário, pra apertar o botão e assim a gente conhecer os beneficiados de hoje. A nossa primeira cidade é Carolina, pode apertar o botão. Vamos lá. E gente, olha só, em Carolina nós temos aqui 200 contemplados, a Raimunda Noleto dos Santos tá por aqui, Darlene Silva da Cunha, Fátima de Souza, um grande beijo pra todo mundo aí de Carolina, viu pessoal? E olha só, ainda no sul do Maranhão é hora de conhecer quem foi beneficiado em Estreito. Pode apertar. Em Estreito nós temos 200 contemplados, alô, Greti, Greti Lima Araújo da Costa, Jovenília, Medrado, olha só, Maria Cleo de Sobrinho também tá por aqui, um grande abraço pra todo mundo de Estreito. E seguindo aqui a nossa programação, vamos direto pra cidade de Feira Nova do Maranhão, pode apertar. Lá em Feira Nova do Maranhão nós temos 100 contemplados e o primeiro nome é que aparecer, Ana Maria dos Santos Mota, deixa eu ver aqui, Antônia Conceição Souza Nascimento, alô Romário Gomes de Matos. Será que eles estão assistindo, hein, o programa daqui? Espero que sim. E gente, olha, vamos lá pra Formosa da Serra Negra, cidade que já apareceu no nosso programa, no daqui. E vamos lá, pessoal, conhecer os seus beneficiados. Pode apertar. Vamos lá, gente, diretamente de Formosa da Serra Negra, 100 contemplados, alô, Jacim Maria dos Santos Neta. Olha só, a Samaria Ribeiro da Silva, Claudivan Lopes de Souza, parabéns pra vocês. E, ó, vamos lá, gente, quem chega agora no Minha Casa Melhor é a cidade de Fortaleza dos Nogueiras. Alô, pessoal, e com vocês? Pode apertar. Lá em Fortaleza dos Nogueiras, 100 contemplados, Rosiane Barbosa Lima de Souza, Raimundo Nonato, Nogueira dos Santos, alô, Carlene Pereira da Silva. Grande beijo pra todo mundo que tá ligado aqui no nosso programa. E olha que tem beneficiado também lá em Nova Colinas, que a gente vai conhecer agora. Pode apertar. Gente, ó, lá em Nova Colinas, nós temos 100 contemplados, Solange dos Santos da Silva, Maurícia da Silva, Leandro, Erva Martins Rocha da Silva. Grande abraço aí pra todo mundo de Colinas. E olha, tem mais cidades hoje, ó, agora é hora da gente conhecer os beneficiados lá de Riachão, a terra das cachoeiras que a gente tanto gosta. Pode apertar, secretário. Lá em Riachão, nós temos 200 contemplados, olha que legal. Ruth da Silva e Silva, Maria Aparecida de Souza, Lohane Lima Souza dos Santos, Cid Lenho dos Anjos Galvão. Parabéns aí pra todo mundo. E, ó, pra encerrar o Minha Casa Melhor de hoje, a gente vai conhecer agora os beneficiados de São Pedro dos Crentes. Pode apertar. Lá em São Pedro dos Crentes, nós temos 100 contemplados, Rosiane Pereira Borges, Rosiana da Silva Moraes, a Giovana de Souza Silva, também um dos nomes aqui, dessa centena de nomes que aparece aqui. Gente, olha só, mais um sábado de muita felicidade pra todo mundo que já foi beneficiado hoje, né? A gente tem certeza de que o Minha Casa Melhor tem mudado a realidade de muitos maranhenses e, por isso, toda semana a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês.